O governo, para aumentar o combustível, a gasolina e o óleo diesel, cometeu ilegalidade. A nossa lei é clara, ela exige um intervalo de 90 dias, a chamada noventena, para que haja um aumento do imposto. O governo trouxe de volta a CIG e, neste caso, respeitou a noventena. Mas, para não perder receita dentro desse arrosto que está promovendo no bolso do trabalhador brasileiro, aumentou de imediato o PIS e o COFINS, o que é absolutamente ilegal. Em algumas cidades, a gasolina aumentou 40 centavos. E o povo brasileiro está pagando um combustível mais caro, com base em uma ilegalidade, porque esse aumento não poderia ter ocorrido. Daí porque apresentamos um projeto de decreto legislativo, sustando o decreto presidencial que promoveu esse aumento injusto que está sendo cobrado a todos os brasileiros.